O remaster de GTA foi muito ruim, 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 foi sim! O Bitcoin recebeu uma atualização neste domingo. Black Friday Depshall. Ah, minha calça, vai rasgar a minha calça. E saiu o trailer 2 de Homem-Aranha sem volta pra casa, e o motoqueiro passou! Eu sou a Laura, esportista, e esse aqui é o Pichal News, o programa favorito das maratonas de bike por aí. Então vamos falar de coisa boa, coisa linda, maravilhosa. O dia mais esperado do ano, que é qual dia, ô Miranha, que dia que é? Black Friday e Pichal. Black Friday e Pichal, teremos Black Friday esse ano, como todos os anos, não é mesmo? E esse ano, promete. Olha, sensacional. Sensacioscrível, eu diria. Que é a mistura de sensacional com incrível. Sensacioscrível. É isso aí. No dia 26 a gente vai ter a Black Friday da Pichal, e no dia 26 você vai conseguir adquirir produtos com até 80% de desconto. Isso mesmo. 80% de desconto. Não é nem 10, nem 20, nem 30. 80. 40 mais 40. 80% de desconto. Acertou. Ah, miserável. Serão mais de 400 categorias em promo, e essa será a oportunidade de você adquirir aquela pecinha ou aquele periférico com um baita desconto. É isso mesmo. É essa peça que você queria? É essa mesmo. A gente fez um videozinho rapidinho explicando e te dando dicas de como aproveitar essa Black sem perder tempo, porque ó, o negócio entra no estoque, ó. Sumiu. E o melhor da Black é que já está rolando Esquenta lá no site da Pichal, então tá rolando muitas promoções de produtos antes mesmo da Black começar. Então se você quiser adquirir algum produto com promoção, vai lá no site e confere que tá entrando muita coisa. É periférico, é PC, é acessório, é tudo. Tá tudo em promoção, então vai lá no site e dá uma olhadinha. E a Black Friday da Pichal se inicia no dia 25 à noite e vai durar até o dia 26, então se você quiser anotar na sua agenda para adquirir aquele produto, dia 25 a gente se encontra lá no site. A edição definitiva de GTA saiu e o pessoal na internet ficou super revoltado. Vamos entender o porquê. O que será que aconteceu, né? No dia 11 de novembro a Rockstar lançou oficialmente a trilogia remasterizada de GTA que compõe GTA San Andreas, GTA Vice City e GTA 3. E a galera na internet ficou extremamente decepcionada. O rolê da Rockstar já começou ruim porque no dia do lançamento a versão de PC não funcionou e a galera que comprou pelo PC ficou chateada. Porque imagina, você gastar 300 pila no jogo e ele não funcionar é pra acabar, né? Além disso, o pessoal reclamou bastante das texturas, principalmente no GTA San Andreas que a galera tá falando que ficou bem tosca e inclusive uma das namoradas do CJ ficou bem feia. E também os jogos estão com bastante bugs, então a galera ficou questionando o porquê dele custar 300 reais, afinal são só versões remasterizadas que não entregaram tão bem as texturas. Além disso, o pessoal também ficou um pouco chateado porque muitas das coisas foram removidas dos jogos, principalmente músicas nas rádios e alguns letreiros das cidades foram alterados também. E apesar da revolta do pessoal na internet, a Rockstar não se posicionou sobre nenhuma das críticas, então a gente não sabe também se os jogos vão receber atualizações ao longo do tempo. Então o que resta é esperar pra ver se algumas dessas atualizações que possivelmente virão para os jogos vão melhorar alguma coisa nas texturas. No dia 14, o Bitcoin recebeu uma das atualizações mais importantes, denominada Taproot. Além disso, ele também deu uma melhorada na questão de privacidade e segurança. Essa atualização é bem importante para o Bitcoin, afinal quando a galerinha queria comprar NFT ou DeFi, ela precisava recorrer a outras moedas e agora elas podem contar com a segurança do Bitcoin. Trailer 2 de Homem-Aranha sem voltar para casa saiu e não tem Tobey Maguire e Angel Garfield. O trailer de Homem-Aranha sem voltar para casa saiu no dia 16, porém ele não revelou muito do enredo da história, mas a gente viu coisas que abrem margem para a teoria de que Angel Garfield e Tobey Maguire estão sim no filme e eu posso provar. Primeiramente, vamos falar da dona Sony que no Twitter, não sei se de propósito, escapuliu um teaser de um minuto mostrando o lagarto tomando um soco no ar de ninguém. De ninguém. Ele literalmente só fez assim, né? Mas, cara, eu acho que a Sony está fazendo isso de propósito, certeza. Ou alguém foi demitido. É, ou alguém foi demitido. Então vamos analisar essa cena aqui do minuto do segundo 55 desse trailer de um minuto. Nessa cena em questão temos o Homem-Aranha do Tom Holland ali no meio, temos o lagarto, o Homem-Areia e temos o Electro. Três vilões, um Homem-Aranha. A galera está achando que a Sony tirou os outros dois Homem-Aranha ali. Eu também acho. Você acha, Miranha? Certeza. Certeza. E por quê? Vemos o Electro ali em cima, ele está olhando para uma direção. O Homem-Areia está olhando para o Homem-Aranha do Tom Holland que está no meio. E o lagarto está olhando para uma pessoa que está embaixo. Só que não tem ninguém ali e nem o Electro está olhando para uma pessoa ali em cima e não tem ninguém ali. E aleatoriamente, o menino leva um soco na cara de um fantasma. É um segundinho só que no trailer oficial eles tiraram, mas aqui tem. E o Miranha vai colocar na tela aí. O que mais? Aparece também o Doctor Octopus falando para o Tom Holland que ele não é o Peter Parker. Então, abre margem de que o Tobey Maguire, que é o Homem-Aranha do filme do Doctor Octopus, esteja no filme também. Porque ele não reconhece o Tom Holland como o Peter Parker. Você não é Peter Parker. O que mais, Homem-Aranha? Vamos acumular agora e criar teorias da conspiração. O que você acha? O que você acha? O que mais tem nesse trailer que te dá indícios de que os outros meninos estão? Ah, tem como a gente mostrou no nosso vídeo anterior, eles num deckzinho, eu acho. Parabéns. Bom, mas você tem o que vai agitar depois. Tem eles no deckzinho, porque apareceu o deck ali também. Sim. No vídeo passado eu falei que era um pier, que parecia um pier, mas no trailer aparece que são vários andaimes no lugar alto. Então, o cenário da foto parece muito o cenário do trailer. Então, pode ser que seja o mesmo, claro, com um fundo verde atrás, né? Um croma grandão atrás. E daí temos outras teorias também. No trailer aparece... Como é que é o nome dela? A Maria Joaquina lá? Aparece lá a menina Zendaya caindo do negócio alto lá. E daí aparece uma mão de miranha. Coloca aqui uma mão de miranha pra mim. Essa mão aqui, de miranha. Aparece a mão de miranha lá tentando salvar ela. E a galera está achando que é o Angel Garfield com o Homem-Aranha na tentativa de salvar a menina pra ele se redimir do que ele não fez no filme dele, que era salvar a Gwen, né? Ele não salvou, fia da mãe. E daí agora a gente está achando que ele vai aparecer ali pra salvar a menina. Pra ver se ele vai se redimir. Pra ver se ele se sente menos culpado por ter deixado a menina morrer. Então se você estiver ansioso pra assistir o filme, vá no dia 17 de dezembro no seu cinema mais próximo. Que nós vamos estar lá. De Homem-Aranha. Eu vou me vestir de Homem-Aranha. Hora do comentário! Que merda, hein? Todo dia tem uma merda... O Zueira Gamer, o Underline U, comentou... Pichal me dá um PC. Não. O Alife... Alife? Halife. Esse menino aí. Ele comentou... Minha foto não ficou boa. Kkkkk. Esse é o comentário do vídeo passado, Miranha. Da fotinho que a gente tirou do pessoal no vídeo passado. Ah, verdade. Se você quiser uma fotinho tirada, vai no vídeo passado que a gente vai tirar uma fotinho sua. Ficou bem bonitinho. Exatamente. O Bloxy Cola Carinha Sorridente comentou... Empresa Pichal. As entregas vão até Juazeiro do Norte no Ceará também? Sim. Entregamos em Juazeiro do Norte no Ceará também. A empresa não. A transportadora, né? No caso. E se você tá com dúvida se a sua cidade recebe ou não entregas da Pichal, vai lá no site da Pichal, coloca algum produto no carrinho, entra no carrinho e coloca lá o seu CEP e lá vai aparecer se tem cotação pra sua cidade ou não. Miguel Lima perguntou nos comentários... Pichal, vocês ainda montam o PC? Então, alguns PCs que são os que estão disponíveis montados no site, eles vão montados sim. A gente tá vendendo PC da Pichal e PC da Mansa. Agora, os PCs que são montados no sistema de monte seu PC não vão montados. Então, você vai ter que montar quando chegar em casa. O Felipe Bai te comentou... Qualquer coisa aleatória. Muito obrigada pelo seu comentário. Então, esses foram alguns comentários do episódio passado. Lembrando que se você quiser aparecer aqui na semana que vem, comenta aqui embaixo. Comenta um comentário bem bonitinho, tá bom? Que a gente lê aqui. Que eu gosto de ler comentário de vocês. E esse foi mais um episódio de Pichal News. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e comenta aqui embaixo, tá? O comentarinho pra eu ler na semana que vem. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus. E ative o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos aqui no canal. Que a gente tá postando muito vídeo da hora e vocês estão perdendo aí dando bobeira. Muito obrigado de coração por ter assistido até aqui. E a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo pra você. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.